Eu estava na Europa ainda, quando eu volto, havia muita animação do cinema brasileiro, porque tinha crescido muito as bilheterias, a Embrafilme estava muito bem, e eu começava a ver aqueles filmes e disse, isso daqui não vai longe, porque os filmes eram fracos, achava os filmes muito fracos. E aí eu vejo o filme do Claudio, que era um policial chamado Snuff, Vítimas do Prazer, que era escrito pelo Carlão e fotografado pelo Buzini, que tinha sido fotógrafo da Jota. E era um filme muito bom. Agora, eu tenho a impressão de que o Claudio é bom muito nessas coisas de porrada, de policial e tal, porque depois eu escrevi um filme para ele, foi o primeiro roteiro que eu escrevi, eu acho que era um roteiro muito bom. Era um roteiro muito bom, eu gostava muito do roteiro, mas o Claudio, sabe, o melodrama é uma coisa mais sutil, né? E aí eu acho que ele não fez o que podia ter feito, sabe? Não, o que podia ter feito, o que eu sonhava que poderia ser esse filme. Ah, o Carlão? Então, o Carlão é uma coisa meio particular na minha vida, né? Foi uma amizade muito importante para mim, eu acho que eu vejo muito cinema, foi aprendido via Carlão, né? Eu conheci o Carlão, mas te conhecer assim, um dia que ele tomou um porre lá no bar do Serafim e começou a falar mal do Rubens, que era meu amigo. Eu me lembro que no filme começava que ele ia dar uma porra, e o Carlão, hoje ele é magrinho e tal, fumaça, queria dar uma porrada no Rubens no meio da conversa, queria dar uma facada no Rubens no fim da conversa, né? E eu ficava mal lá, porque... Mas aí a gente começou, a gente conversava, né? Ele me indicava filmes para ver, foi ele, né? E eu aprendi muito com ele. E aí foi que essa experiência de um cinema mais... Não é assim, o Fuller, essas coisas, né? Foi a partir dele, né? A partir dele. Depois, na França, eu tive a oportunidade de ver muita coisa, né? Porque hoje em dia a gente tem vídeo, naquele tempo você não tinha, hoje em dia você é baixo a tudo, né? Então eu tive essa felicidade de ter morado três anos e meio na França, então você tinha uma oferta justamente desses filmes, entendeu? E todo o cinema americano, anos 40, anos 50, acho que lá era o que eu perseguia. Por exemplo, eu conheci mal o cinema francês dessa época, sabe? Mas o que eu mais me preocupava era muito de ir atrás do cinema americano que eu conhecia mal, né? Eu tinha montado, enfim, os Garotos Virgens lá no Galante, né? E o Carlão, nesse momento, o Carlão estava, resolveu formar a equipe. Ele comprou a Jota mais por causa da movilha. Ela adorava a movilha. Quer ser montadora? Eu falei, quero, claro que eu quero ser montadora da Jota, né? E tal, porque o projeto da Jota não era de ficar em publicidade, era ser uma produtora tipo Roger Korn, mas é o que o Carlão queria. Nunca foi possível fazer isso, na verdade, só fez um filme dele, mas o objetivo era esse, né? Então, claro, era uma coisa fascinante que trabalhar com um cara espetacular como ele, né? O que era muito legal, o que eu acho muito legal na boca, é que você tinha uma, era muito democrático, assim, no sentido de que as pessoas, que nem a gente, era meio universitário, mas você convivia perfeitamente bem com pessoas que tinham outra formação, o próprio Silvio, o Osvaldo, que tinham vindo ali praticamente nascendo, né? Dentro da Maristela, criança ainda, indo pra lá, e tal, né? Então, tinha muito isso, você tinha pessoas de várias origens, né? Você tinha o Galante, que era um cara muito intuitivo, né? Que entendia muito de cinema, trabalhando com palácios, que era um advogado, um traquejo de outro tipo, né? Que também era interessante, mas de uma outra maneira, entendeu? Então, era muito bacana você ver as diversas... era um lugar legal justamente pela diversidade, né? Que existia naquele momento. O Jean adorava ele, né? Ótima pessoa, talentoso, bem diferente de mim, entendeu? Bem diferente de mim. Talvez tenha sido melhor pra mim do que pra ele. Porque os roteiros... O Jean gostava do mistério, dos tons altos, sabe? Dos momentos fortes, até de mar, de climáticos, assim. Eu não, eu gosto de trabalhar sempre num tom mais baixo, sabe? Os roteiros que escreveram num tom mais baixo, né? Acho que alguém que tem uma amplitude maior, teria que dizer... O Jean, nesse sentido, ele fez, eu acho assim... Por exemplo, o fotógrafo teria sido um filme melhor, poderia ter sido um filme melhor, mas ele quis fazer o roteiro tal qual eu queria, entendeu? Muito bacana, por um certo lado, mas ele não tava... O coração dele falta um pouco nesse filme, sabe? Engraçado. Então, tem isso daí, né? Tem esse lado, esse lado. O roteiro é muito angustiante por isso, né? Se o cara faz como você quer, não é tão legal assim. Se faz como você não quer, também não é legal. Então, com o Carlão, a experiência é diferente, porque o Carlão, desde o início, né? Ele tava sempre já na misancelha, no Amor pela Prostituta, né? Ele tava já na misancelha, entendeu? Eu sugeri alguma coisa, mas ele já tava pensando na imagem, né? E era a imagem que ele queria, então não tinha dúvida, né? Essa angústia não passava, quer dizer, não que houvesse a angústia no caso do Jean, mas... Não tinha isso. Ele queria, ele sabia o que ele queria. Não tem problema nenhum. O Carlão tem essa coisa, ele conversava, mas ele falou... Vou fazer um plano japonês, vou usar uma teleobjetiva, um plano de geral, outra coisa, entendeu? Aí tinha muita conversa, evidentemente. E pra fazer os roteiros também tinha colado essas conversas? Nossa, tudo todo. Imagina, pra fazer o roteiro a gente mais ou menos conversava. Começava, se encontrava, sei lá, às oito horas da noite, nove horas da noite. Depois do jantar, assim, ficava batendo papo até meia-noite, uma hora. Aí ele começava a trabalhar. Era muito divertido. Ele trabalhava até de manhã. Esses filmes, às vezes, tinham uns problemas, assim, com quem que esses caras estavam. Porque ele tava namorando fulano, aí ficava mais fácil fazer com ela, entendeu? Então, o Claudio foi uma desgraça, porque a atriz que ele foi fazer o filme que eu escrevi lá, como é o nome? O Gosto e Pecado. O Gosto e Pecado, estava casada com ele na época, mas não tinha nada a ver com a personagem, entendeu? Ela não tinha a cara de secretária, tinha uma outra cara. E mesmo que ela tivesse, que fosse possível fazer isso, e era um erotismo de secretária. Não queria que ele enfiou a mulher pelada da Copau no filme. Não enche o santo saco. Aí eu falei, isso daqui é um filme de uma transa, que era transatina. Tem que ser uma puta transa. É uma coisa muito legal. E ele começou, botou uma certa Alba Valéria lá, faz uma coisa cafajestíssima, uma coisa horrorosa. Caipira, né? Boba. Tudo porque esse cara, ah, não, tem que ter isso, tem que ter aqui. Sabe? Besteirada. Isso aí é uma bobagem o filme. E aí você desperdiçava o filme mesmo nessas coisas. Era uma pena, né?